E aí pessoal do YouTube, eu sou o André e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é os prós e os contras deste notebook aqui, Samsung Galaxy Book 4 Pro. Vamos falar então dos pontos positivos e negativos deste notebook que eu estou testando, que a Samsung mandou de maneira antecipada, que foi lançado no dia 17 de abril, né? Agradeço imensamente aí pelo envio, para a gente já poder testar de maneira antecipada, né? Então vamos falar dos pontos positivos e negativos dele, né? Ponto positivo é que ele conta com um processador Intel Core Ultra 7, né? Nós temos aqui processador, GPU, NPU, então é algo assim, é um processador mais moderno que nós temos no mercado aqui neste notebook. Ponto negativo, o preço, gente. Por tudo que eu vou falar de pontos positivos, meio que se resume no preço do lançamento de R$10.000. Se você comprar, você vai ter um desconto aí. Se você comprar à vista, você vai ter um desconto, você vai pagar R$9.000 pelo notebook. Mesmo assim, um preço alto. Ponto positivo, 16 GB de memória RAM. Ideal aí, muito bom para aquelas pessoas que querem editar vídeos, querem fazer os seus desenvolvimentos, né? Sua programação e tudo mais, então tá aqui um notebook bacana. Ponto negativo, ele tem apenas uma USB-A, tá gente? Mas não é de todo ruim isso não. Eu vou falar depois para vocês um ponto positivo das conectividades do notebook. Ponto positivo, ele já vem com 512 GB de SSD e também tem a possibilidade de você colocar mais um outro SSD dentro. Isso mesmo, ele tem uma expansão para outro SSD. Ponto negativo, né? Por um lado, temos a expansão do SSD, mas na memória RAM não vi nada no site da Samsung. Então, muito provavelmente, os 16 GB que tem aqui serão apenas os 16 GB. Não tem a possibilidade de expansão de memória RAM até onde eu vi. Ponto positivo é a tela do notebook. É uma Dynamic AMOLED 2X de 120 Hz. A tela, ela tem 3K de resolução, que seria 2.880 por 1.800 pontos e uma taxa de atualização de até 120 Hz, tá gente? É uma tela basicamente igual dos aparelhos tops e linha da Samsung, da linha S, né? Que utiliza a Dynamic AMOLED 2X. Sensacional, cores assim, sensacionais. Merece sim um ponto positivo, assim, com louvor, a tela deste notebook. Ponto negativo é o teclado, gente. Não é que o teclado seja ruim, é que o teclado, ele não tem a parte numérica, né? Ele não é um teclado estendido, ele é um teclado, somente o teclado não tem a parte estendida. Então, isso pode ser que faça falta para algumas pessoas o teclado estendido. Você tem que instalar um teclado com fio ou um teclado wireless que tenha a parte numérica. Ponto positivo é o carregador que vem com esse aparelho. Olha só o carregador aqui. É um carregador da Samsung de até 65 watts, tá? Então, é um carregador compacto, sem ser aquele trambolhão todo. Então, isso é muito bom, principalmente se você leva, né? Ou para trabalho, né? E você não quer carregar aquela fonte gigante, né? Que muitas vezes pesa mais ainda na bolsa. E tá aqui, tá aqui então, né? É um carregador compacto que a Samsung fez aí para o notebook. Ponto negativo, ele esquenta muito rápido, tá gente? Nessa parte aqui, onde tem o arrefecimento, principalmente onde eu estou passando aqui o dedo, ele esquenta muito, tá? Mas quando ele aquece para tarefas básicas, ele acaba não passando o calor aqui na parte da frente. Quando esquenta muito, e sim, esquenta muito, tipo 50, 52 graus, que eu testei até um jogo, ele esquenta bem nessa parte aqui de cima e um pouco aqui no teclado numérico e nas teclas de função. Então, chega a esquentar bastante. E a ventoinha, ela trabalha muito para tentar refrigerar o notebook. Então, ele aquece muito também. Ele tem aqui um Core Ultra 7, né? Então, vai esquentar mesmo. E também pelo fato dele ser um notebook bem fino, gente, ele acaba tendo aqui as ventoinhas menores e acaba tendo que trabalhar mais ainda a ventoinha. Ele não vai ter uma ventoinha tão potente quanto de outros notebooks um pouco mais espessos, né? Onde tem aí uma refrigeração melhor. Não estou falando que a refrigeração é ruim, mas ele esquenta muito. Ponto positivo, vocês viram que eu dei um ponto negativo por causa do teclado, mas agora vai um ponto positivo para o teclado, tá gente? Nós temos aqui um teclado com teclas no formato de pastilhas baixinhas, com toque macio, suave na hora de você digitar. Então, isso dá um conforto. Ele também tem o teclado, ele é retroiluminado. Vou desligar agora aqui o teclado, vocês vão ver, ó. Apagou. Olha só. O teclado dele é retroiluminado, também é algo muito bom, principalmente para quem quer trabalhar à noite, sem muita luz, no escuro, por exemplo, é ideal para isso. Então, você consegue enxergar todo o teclado, como eu falei, além do conforto. Ele também é no padrão ABNT e também conta com a tecla CCD. Ponto positivo também para o teclado. Ponto positivo é o tamanho desse trackpad aqui, ó, do mouse, gente. Isso mesmo. É muito grande e isso dá um conforto na hora de você mexer, principalmente na hora dos gestos, que você tem, tem um espaço bem grande para você poder fazer um gesto. Por exemplo, trocar entre tarefas, você subir e fazer um scroll vertical, né? Então, o trackpad ajuda e muito nesse tamanho aqui, nesse tamanho gigante. Parabéns também, Samsung. O notebook, ele tem vários perfis de desempenho, onde você pode estar trocando através da tecla, né? Ele vai mostrar aqui o desempenho otimizado, alto desempenho, sem ruído e silencioso, tá? Se você deixar ele no silencioso ou sem ruído, se você deixar no silencioso, você quase não vai ouvir as ventoinhas. No alto desempenho, você vai ouvir, sim, muito bem as ventoinhas, mas não é nada estridente, né? Não é nada que você tem que parar a tarefa para ele parar ali o desempenho da ventoinha, né? Porque o barulho é muito grande. Não. No alto desempenho, a ventoinha vai fazer um certo ruído, mas não vai incomodar tanto. Eu tive um notebook mesmo, quando eu estava em alto desempenho, era insuportável, eu tinha que colocar o fone de ouvido para não ouvir o barulho do notebook. Aqui não é o caso, tá, gente? Outra coisa que chama muita atenção é o acabamento do notebook. O que passa aqui, gente, eu não vi no site da Samsung. Caso eu consiga alguma outra informação, eu coloco aqui embaixo para vocês. Mas a impressão que eu tenho é que, tanto aqui na parte interna quanto na parte externa, é metal, tá, gente? O acabamento em metal para o notebook, ou seja, é um notebook premium, né? Ponto positivo é para a webcam, para condições com pouca iluminação, muito chuvisco. Mas para uma boa iluminação, a webcam tem uma qualidade muito boa. Fora também que, do lado da webcam, ele tem um sensor onde ele verifica se você está olhando para a câmera e também a quantidade de luz, né? Que ele vai aumentar e diminuir a iluminação da tela conforme o ambiente. Se o ambiente estiver muito iluminado ou pouco iluminado, ele vai fazer essa adequação. E a tela, eu acabei esquecendo de falar para vocês, ela também é uma tela antireflexiva. Ponto positivo é o peso do notebook. Eu falei que ele pesava menos de 1.3 kg no vídeo de unboxing e primeiras impressões e, na verdade, é 1.23 kg, tá, gente? Então, é um notebook bem leve, com muitos recursos e, por isso, leva ponto positivo. E o ponto positivo final é para as conectividades. Lembra que eu dei ponto negativo para essa USB-A aqui, gente? Pois é, nós temos aqui entrada para microfone e fone de ouvido, entrada para cartão micro SD e, desse outro lado aqui, nós temos HDMI e duas Thunderbolts ou USB-C. Você pode carregar em qualquer um dos dois aqui o notebook, não vai ter problema. E nós temos um LED indicador de bateria e funcionamento do notebook, tá? Então, quanto às conectividades, está de parabéns. Além de tudo isso que eu falei para vocês, ele tem a biometria aqui num botão exclusivo, que seria o liga e desliga e biometria para a segurança do notebook. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, o seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais. Falou, pessoal. Fui! Tchau, 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 tchau.